O Brasil vai ser palco neste ano do maior evento esportivo do mundo, a Olimpíada. E é sobre como o país vem se preparando para os jogos que a gente conversa agora com o professor da Unesp, que coordena o grupo de estudos em comunicação esportiva e futebol, o Zeca Marques. Zeca, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço o convite, Marisa. É um prazer estar aqui. Zeca, vamos começar falando então dos gastos com a Olimpíada. Eles já foram atualizados. A última atualização é do ano passado e está previsto um gasto de 38,67 bilhões de reais. Vai ter uma atualização agora em janeiro. Para a gente comparar, com a Copa do Mundo, foram gastos 27 bilhões de reais. Quer dizer, os Jogos Olímpicos já consumiram 43% a mais que a Copa do Mundo. Analisando com o distanciamento o que a Copa representou para o país e o que deve representar os Jogos, a Olimpíada, esse gasto compensa na sua visão? Bom, eu diria que não compensa. Não compensa por várias razões. Primeiro, é um pouco inimaginável a gente poder supor que um evento que teve 12 estádios novos, reformados, como a Copa do Mundo, tenha um gasto menor do que os Jogos Olímpicos, que a princípio aconteceriam numa cidade só, num município só. Os Jogos deste ano no Rio de Janeiro, a gente sabe que não vão acontecer apenas no Rio de Janeiro, porque, por exemplo, as partidas de futebol estão espalhadas também para o Brasília, Belo Horizonte, São Paulo vai receber alguns jogos. Mas eu acho que não justifica. E se a gente pensar o que aconteceu no final do ano passado no Rio de Janeiro, com uma calamidade pública no atendimento de saúde ao munícipe, ao cidadão do Estado, eu acho que isso demonstra um pouco as contradições da sociedade brasileira. Como é que um Estado, que tem um sistema de saúde pública completamente falido, consegue arranjar recursos desse montante para acediar a Jogos Olímpicos? Eu acho que está havendo uma total ineficiência do setor público nessa questão. E, ao mesmo tempo, a gente sente uma ausência do poder público que se posicionasse e justificasse o porquê disso. A gente acabou de ter o Réveillon em Copacabana, com 16 minutos de estouro de fogos. Quanto que não se gastou? Tudo bem. Isso também motiva a ida de turistas. Mas um país que levasse essas questões mais a sério teria cancelado queima de fogos, como aconteceu na Bélgica, como aconteceu em Paris. Não houve queima de fogos em função das ameaças terroristas recentes. Eu acho que essa questão da saúde pública no Rio de Janeiro é o que deveria chamar a atenção do governador, do Ministério da Saúde, do prefeito do Rio de Janeiro, mais do que os Jogos Olímpicos. Agora, os Jogos são um compromisso que tinham sido firmados em 2009, quando o Brasil soube que seria a sede dos Jogos. O Rio de Janeiro já tinha tentado outras duas vezes ser a sede das Olimpíadas. E acho que agora não dá para voltar para trás. E falando em compromissos, Zeca, ainda nessa linha, o Comitê Olímpico, na época, se comprometeu a bancar todas as passagens dos atletas para os Jogos, as passagens aéreas. São em torno de 15 mil atletas entre Olimpíada e Paralimpíada. E soa escandaloso, não é? Nesse contexto que você está pontuando, pagar passagem aérea para todos os atletas? Bom, a justificativa disso é que parece que é um protocolo que começou em 2000 com a Olimpíada de Sidney, mas que, por exemplo, na candidatura para estes Jogos, 2016, Madrid, Tóquio e Rio, que eram cidades candidatas, confirmaram esse compromisso, mas Chicago não. Então, é interessante ver que Chicago, nos Estados Unidos, não tinha feito esse compromisso. Eu acho que isso é uma outra coisa absurda. A não ser que houvesse uma companhia aérea, patrocinador dos Jogos, que arcasse com esse custo, aí dá para aceitar. Se isso vier do Comitê Olímpico Brasileiro, se isso vier dos organizadores locais dos Jogos aqui do Brasil, eu acho que é outra coisa inaceitável. A gente fica imaginando o Rafael Nadal, tenista, vem para cá, o Roger Federer vem para cá, o Zayn Bolt, eles precisam de custo da passagem, quer dizer, eles têm patrocínios milionários e a gente vai bancar a passagem para os atletas. Eu acho que, em função dos Jogos, é até um compromisso válido, mas não que saia do poder público ou dos organizadores locais. Eu acho que a iniciativa privada tem que agir nisso, até porque eles podem usar essa atividade como uma forma de recurso, de propaganda, de publicidade, deveriam arcar com esses custos. Eles falam que grande parte desses custos será arcada pela iniciativa privada. Ainda assim, é um investimento grande que poderia ser alocado em infraestrutura, por exemplo. Essa mesma anedota que a gente ouviu por ocasião na Copa do Mundo, que não haveria investimento público, tudo ficaria por conta da iniciativa privada, não é o que tem acontecido com o Rio de Janeiro, não é o que aconteceu com a Copa e não é o que vai acontecer no Rio. A gente sabe que o poder público tem arcado com a maior parte dos gastos e o problema, depois a gente não sabe como é que isso vai ser administrado. Um exemplo é o Maracanã, que o governo faz a reforma do estádio, depois que o estádio ficar pronto, cede para a iniciativa privada. Quer dizer, esse é o capitalismo brasileiro. O governo público arca com prejuízo e depois socializa os lucros com a iniciativa privada. E agora o próprio consórcio do Maracanã quer devolver o estádio, porque ele não se mostrou rentável. Quer dizer, então mais uma vez o poder público vai ter que arcar com essa devolução e vamos ver o que vai ser feito do Maracanã daqui para frente. Pensando em Olimpíada, Zeca, a gente tem dois casos bem emblemáticos e nos polos opostos. Que foi o caso de Barcelona, que em 92 a cidade se reinventou a partir dos jogos, foi um marco para a cidade. E Atenas, na Grécia, em 2004, que foi amplamente noticiado que os espaços que sediaram os jogos foram abandonados. Pelo que você tem acompanhado, por tudo que você está pontuando aqui, a relação do Rio de Janeiro com o evento está se aproximando mais de qual caso? Eu acho que o carioca, de forma geral, está muito entusiasmado com a possibilidade de sediar os jogos. O cidadão brasileiro, de forma geral, na média, ele está entusiasmado com os jogos. Agora, essas comparações são complicadas, porque, por exemplo, Barcelona é uma cidade muito menor do que o Rio de Janeiro. Tem muito menos população. Ela tem uma topografia diferente, mais fácil para poder fazer as obras olímpicas. As distâncias são menores. O Rio de Janeiro, o que me preocupa, são as arenas esportivas que estão em pontos completamente opostos da cidade. Então, por exemplo, arenas na Barra da Tijuca, onde vai acontecer o basquete, as provas de luta, por exemplo. E há o estádio Olímpico, que é o antigo Engenhão, o estádio Nilson Santos, que fica no ponto oposto da cidade. Quer dizer, quem vai assistir a um jogo à tarde e quer se dirigir para o Engenhão à noite, porque haverá provas à noite, eu não sei se o sistema público de transporte vai dar conta. Mas o Rio de Janeiro, eu acho que tem um problema que depõe contra, que é a experiência de 2007 nos Jogos Panamericanos. As estruturas que foram prontas para os Jogos Panamericanos não suportaram o uso, ficaram obsoletas, ficaram mal conservadas e tiveram que ser refeitas ou derrubadas para a construção das novas arenas. O próprio estado de Engenhão ficou praticamente dois anos parado por problemas de infraestrutura. Aliás, problemas de estrutura do próprio estádio. Então, se o Rio pegar como experiência o que houve em 2007, eu não ficaria tão otimista com o que vai acontecer em 2016. Tá certo, Zeca. Muito obrigada por esclarecer essas questões aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Um abraço.